Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e é o seguinte, mano, voltando aqui em Oakmont, em The Thinking City, deixa eu falar um negocinho pra vocês, breve, que é o seguinte, a nossa forma de pesquisas em documentos e arquivos vai mudar, tá? Agora, depois de ter jogado um bom tempo, agora eu sei como que funciona a parada, tá ligado? A gente tem que escolher itens certos pra cada tipo de pesquisa, jovens. Pois é, deixa eu só, tô desacostumado aqui com os comandos aqui, vamos usar a vida, eu tava jogando um outro jogo, velho, antes disso. E vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só dar uma analisada, tem um livro de casos aqui que a gente pode fixar essa evidência. Local do mapa, hum... Certo, jovens. Cada evidência tem um local no mapa. Essa cidade não importa o quão danificada pela inundação, tem um apelo antinatural, não posso evitar caminhar por ela, mesmo que isso signifique ser pego pelas visões. Local no mapa. Eu acho que quando a gente coloca local no mapa, aparece os lugares aonde a gente deve ir, na verdade. Ah, mulher desamparada. Leste do porto da salvação, cruzamento entre rua Fitz Ocalan e a rodovia Tempo Antigo. Isso aqui, pessoal, é sobre pessoas que tiveram visões também igual a gente, tá ligado? Não foi só o nosso personagem que teve essas visões. Muitos moradores, muitas pessoas que fizeram parte, né, da... Deixa eu só dar uma olhada. Muitas pessoas que fizeram parte dessa expedição também tiveram as mesmas visões que o nosso personagem, tá ligado? Então, vamos dar uma olhadinha. A loja do antigo paciente, ó. O Dr. Grant me pediu pra visitar uma loja no porto da salvação, rua Wildern, ao sul da rodovia Polares. Então, assim, ó. Depois de ter jogado offline, é claro, sem, né, avançar a história, pra gente acompanhar todo mundo junto, eu percebi que eu tava tendo, é... Eu tava fazendo alguns erros, mano, na hora de pesquisar esses documentos aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Casa do Homem Infectado. Quando a gente coloca local no mapa, a gente descobre o local do mapa onde essa casa desse homem está infectado, tá ligado? Vocês viram que aparece embaixo aqui, ó. Casa do Homem Infectado, norte do Porto da Salvação. Rodovia do Charco entre a Travessa X e a Rodovia da Marés Benevolentes. Legal, né, mano? Então... Não vai ser aqui, né? Não é isso. Vamos excluir. Porque, ó, ó, a rodovia entra... Ó, norte do Porto da Salvação. Então, um exemplo aqui, ó, o Porto da Salvação. Vamos ver, ó, o Porto da Salvação. Certo? Vamos ver aqui. Se a gente aproximar um pouco, a gente vê, ó, aqui, ó, a Rodovia Polares. Certo? Não, ó, é, Rodovia do Charco, na verdade, né? E são várias rodovias que tem aqui pra gente... Aqui, ó, Avenida do Charco. Não, Avenida do Charco é a Rodovia do Charco. Ah, Avenida do Charco... Tá, e coisas do tipo. Vocês entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos novamente, tá? Deixa eu ver aqui. Hospital Santa Maria. Vamos novamente no Hospital Santa Maria. Pra gente coletar evidências, na verdade, né? Porque lá na hora, eu acabo, tipo assim, executando as minhas ações de forma errônea, tá ligado? Porque quando a gente coloca pesquisas de documentação, a gente... Na verdade, eu coloco errado, mano. Vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Ó, deu até uma tela de loading aqui, pô. Não imaginava isso. É, estranho. Enfim, vamos lá. Quer ver, ó? Arquivos. Certo. Quando a gente escolhe evidências, galera... É... Um livrinho laranja, ele tem que estar aparecendo ali no canto... Logo em cima ali do título das evidências. No caso aqui, Casa do Homem Infectado, não tem um livrinho laranja aparecendo. Certo? Então, Casa do Homem Infectado. O homem que morreu e se transformou em uma criatura monstruosa... Ele morava ao norte do Porto da Salvação. Rodovia do Charco entra a Travessa Higgs... E a Rodovia das Maras Benevolentes. O Dr. Grant, do Hospital Local, me pediu pra descobrir o que houve na casa. Certo. A gente ainda não foi na casa. Certo? Quando a gente for na casa, obviamente, a gente vai descobrir o que aconteceu na casa. Então, o legal aqui é a gente primeiro resolver ir na casa, né? Coletar evidências que, por sinal, com certeza vai ter lá. E a gente voltar aqui pra decifrar esse assunto. Nesse caso aqui, na pesquisa de campo, o Dr. Grant, do Hospital de Rockmont, tá interessado nas criaturas. Ele acredita que, ao estudar a sua origem e hábitos, a gente pode reduzir o número de cidadãos feridos ou mortos. Ele não pode abandonar seus pacientes. Então, eu concordei em ajudá-lo com a pesquisa de campo por um preço. A loja do Antigo Paciente... A loja do Antigo Paciente, tá, ó. O Dr. Grant me pediu pra visitar uma loja no Porto da Salvação, Rua Wilden, ao sul da Rodovia Polares. Mesmo antes da inundação, o dono da loja era perseguido por monstros em seus sonhos. Ele pode saber algo útil sobre as criaturas. Melhor perguntar a ele sobre... Seros, vocês perceberam, galera, que nenhum livrinho laranja tá aparecendo ali. Ou seja, a gente tem que ir nesses locais primeiro pra poder, né, explorar, pra poder analisar o que que tá acontecendo nesses locais. Quando a gente vai nesses locais, a gente descobre lá, é... é... tipo... Como que eu vou falar pra vocês? Opa, pertei sem querer aqui. A gente descobre pistas, tá? E com essas pistas a gente vem aqui. Então, vamos começar agora a fazer isso, ó. Enfim, Casa do Homem Infectado. O homem que morreu e se transformou em uma criatura monstruosa morava... Esse homem que morreu é o paciente dele que a gente conferiu no episódio passado. Ó, ele morava ao norte do Porto da Salvação, Rodovia do Charco, entre a Travessia Higgs e a Rodovia das Marés Benevolentes. Então, bora ir no mapa, certo? Vamos lá, o Porto da Salvação está aqui. Né, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, vamos marcar lá primeiro pra ele ficar, né, local no mapa, ó. Norte do Porto da Salvação, Rodovia do Charco, entre... Ó, Rodovia do Charco tá aqui, galera. A gente já viu aqui a Rodovia do Charco. Porto da Salvação, Rodovia do Charco. Rodovia do Charco, entre a Travessia Higgs e a Rodovia das Marés Benevolentes. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pólvora... Ó, tem a Travessia Higgs, certo? Entre a Travessia Higgs e a Marés Benevolentes. Então, ó, Travessia Higgs e Marés Benevolentes tá de cá. Então, com certeza, ele vai estar aqui, galera. Vamos marcar nessa rua aqui, Norte do... Rodovia do Charco. Então, vai ser desse lado, que vai ser na Rodovia do Charco, né? Beleza, vamos lá, então, galera. Bora explorar isso aí e ver o que a gente consegue. Agora, a partir desse episódio, depois de eu ter, né, feito algumas pesquisas e ter jogado bastante, pra tentar descobrir uma forma mais concreta e mais... mais, assim, precisa pra gente... A gente consegue dar viagem rápida por aqui? Segura pra viagem rápida, é legal, hein? Mas não é aqui. Viagem rápida a gente consegue aqui? Ah, não, vamos mudar viagem rápida aqui, ó. É, depois de ter jogado um pouco offline, agora a gente, assim, eu vou... As minhas pesquisas, né, tudo aquilo que a gente precisa se aprofundar em respectivo assunto vai ser mais preciso, tá? Então, a gente não vai passar tanta dificuldade como a gente passava antes. As coisas vão fluir melhores. Vamos lá? E por incrível que pareça, é o lugar que... Deixa eu ver. O lugar que parece que esse homem que morreu tá é um lugar alagado também. Ó, galera, tamo chegando ali na rodovia do Charco. Eu acredito que... Beleza, ó. Tá logo ali na frente, hein. Beleza, ó. A rodovia do Charco é aqui, mano. Acho que a gente pode até... Ah, aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Com certeza a gente vai conseguir respostas pra tantas perguntas que a gente tem, né. Ó, Residência do Homem Infectado. Então chegamos na Residência, hein. Belezeiro, então. Que merda é essa? Tem um aqui também, caramba. Vamos tentar desviar desses bichos. Ai, que droga, galera. Cordite, limite de carga atingido. Limite de carga atingido. Ah, que droga, mano. E não dá pra gente... Não, vamos ver se dá pra montar, né. Criar aqui munições porque a gente não pode ficar... Ó, a gente tá com ponto de conhecimento também, né. Eu acho que instale armadilhas duas vezes mais rápido. Mantenha uma bala extra carregada tendo a chance de causar dano duplo com a pistola. Legal, hein, galera. Veterano de guerra maior proficiência com rifle de batalha. E esse rifle de batalha que a gente não acha nunca, jovens. Eu tô começando a ficar puto, velho. Ó, a espingarda também a gente não encontrou. Granadas e bombas incendiárias tem maior alcance. Eu acho que médico de campo carrega mais um kit de primeiros socorros e antipsicóticos. Carrega mais uma granada. Quando perto da morte regenera lentamente uma quantidade limitada de ponto de vida pra uma última chance de lutar. Legal, hein, galera. Isso é bacana, hein. Porque cês tá ligado que é muito limitado aqui munição e essas coisas, né, velho. Requer habilidade anterior. Bom, eu acho que as enguias devoraduras causam metade do dano a você enquanto nada. Cair de alturas causa menos dano. Vamos adquirir essa habilidade. Eu acho que vai ser uma boa pra gente, né, questão de recuperação sobre-humana porque a gente tá até fraco um pouco, né, mano. Fala sério, né. Eu tô precisando dar uma melhorada no negócio. E nada de eu ter criado aqui o negócio que eu ia criar. Vamos criar aqui vida, né. Munições que precisa de mais. Beleza, ó. A gente tá com bastante coisa, hein. Kit de primeiros corros ali tá tranquilo. Munição tá boa. Vamos só sair da... Ai. Da visão... Nossa, galera. Que que bom que eu tenho aqui, velho. Vamos sair daqui senão a gente vai morrer, né. Ai, que droga. Não, cadê o último suspiro? Caramba, mano. O último suspiro não virou nada, velho. É que na verdade eu vacilei ali, né, mano. Eu devia ter carregado... Eu devia ter criado a munição antes, né. Pra depois ter entrado ali na casa, né. Leste das conchas. Nossa, a gente voltou... Absolutamente tudo. É isso? Sério? Ah, não. Tá aqui perto. Nossa, que bacana, velho. Então, muito pertinho, né. Eu acho que aqui já dá pra... A gente tá logo perto aqui mas não tem viagem rápida disponível. E dá pra... Vai ter que criar aqui essa parada novamente, né. Vamos criar aqui. Vamos criar dessa daqui que eu acho ela melhor. Beleza, então. Carregadão na parada. Porque senão, né... vai dar merda novamente. O barquinho com certeza deve estar ali. A gente já atravessa lá do outro lado. E elimina aqueles maleditos. E pelo que parece, ali tem pista significativa, hein, galera. Aqui com certeza o médico mandou a gente vir aqui. Então logo depois de a gente passar por aqui a gente vai lá entregar as evidências pra ele. com certeza, né, mano. Deixa eu só ir nesse andar de cima aqui que talvez a gente sai do campo de visão desses bichos. Vixe. O legal seria a gente evitar um pouco, né, mano. Os outros estão vindo aqui por baixo, eu acho, hein. Beleza. Beleza. Belezinha, mano. Que maravilha. A gente conseguiu matar eles aqui sem precisar... Na verdade, eu gastei muita munição, né. Beleza. Mostra do lodo. Muitas... Muitas gosmas estranhas por aqui, né, velho. Acho que é na hora que o cara transformou, tá ligado? Só falta a gente se deparar com ele transformado aqui, hein. Aí o BO vai ser grande. Deixem-me ver aqui se tem algo relacionado a visões que a gente consiga ver. Bom. É... Vamos andar agachado aqui porque a gente tá no peso inferior que, por sinal, é onde a gente encontrou aqueles outros bichos. Opa, galera. O livro secreto de Liz. Pesadelos de novo. A coisa no porão continua arranhando o chão. Eu contei pra mamãe, mas ela disse que são ratos. Papai brigou com o John por brincar com o lobo no porão. Mas não foi ele. Eu contei ao papai que morava no porão e ele me puniu também. Essa noite eu vi uma cabeça olhando do buraco e chorei. Ele vem à noite e quer fazer coisas ruins comigo e com o John. Por que mamãe e papai não acreditam? Eu tô cansada por não dormir que estou tão cansada por não dormir que não consigo vigiar o buraco. Hoje eu me senti tão mal. Minha barriga dói e minha boca tem gosto de lodo. Mamãe e John também estão mal. Agora mesmo eu ouço ele arranhando. Nossa, mano. O livro secreto de Liz, galera. Caralho. Então a garotinha já tava sabendo de tudo isso e tava tentando falar, né? Mas ninguém tava acreditando. Ah, os maleditos. bora. Vamos só. Não, mano. Que droga. Vamos. Criar aqui munição não dá. Vamos sair da mira deles aqui. Depois a gente volta e dá um... e dá uma loteada aí pra pegar esses itens. Esses itens parecem ser muito muito bons, né, velho? A gente vai ajudar bastante. Deu uma tijolada no molekote. Ah, ele não vai sair de lá? Caras, ele não sai dali. E aqui o bagulho já é alma, né, mano? Então tá pegando a insanidade dele ali, velho. Vamos tomar cuidado aqui pra... Aí, ó. Trazer eles pra cá. Vai dar uma loteada rapidão aí. A gente pega o que tem que pegar e cai fora. A gente explorou tudo que tinha que explorar aqui já, será? Ou ainda não? Eu acho que não, mano. Tem coisa pra explorar ali ainda, hein, galera. Tem que ficar verdinho a parada ali. Ah, mas que droga. E a gente sem munição, né? Fala sério. Cartuchos. Nossa, tá sem cartucho, mano. Sem álcool também. Bom, eu acho que... Vamos cair fora. Depois a gente volta. O que é aquilo ali, velho? Uma coisa que... Deixa eu ver. Residência do homem infectado. Principais evidências coletadas. Pier 3. Centro de operações todas as evidências coletadas. Ah, quando fica amarelo, então, é porque a gente pegou as principais, né? Tá, eu queria voltar na verdade na nossa casa onde a gente trocou de roupa. Pra ver se a gente consegue pegar mais alguns itens e alguma coisa do tipo, né? Porque tá complicado, mano. A gente tá conseguindo dar uma estabilizada nessa questão de... de itens, né, velho? Vamos dar uma explorada, né, mano? Aproveitar que eles não estão me enviando aqui. Caralho, mano. Que susto. A insanidade aqui tá? Tá braba, hein, galera? Bom. Já nos viram. Será que a gente morre pela insanidade alta dele também? Cai fora, mano. Nossa, o nível de insanidade ali é brabo, né, velho? Vamos lá ver. É, pra gente tentar matar aqueles... Aqueles espinhos... Aquelas almas lá, né, mano? Aqueles bichão lá. Porque parece que não tem todas as evidências coletadas lá há pelo menos até o momento, né? Vamos tentar coletar Essas evidências. Opa. Na barbeiragem aqui. Oh, acabou. Vamos lá. Agora é o seguinte. Será que o tiro... Pega lá, mano? Naqueles bichos? Não sabemos. Mara que sim, né? Ah, vamos voltar. Vai ver. Vamos lá. Tentar coletar o máximo de evidências possíveis pra gente não precisar voltar aqui, né, velho? Ó, a gente coletou mais uma parada. A amostra do lodo. Peguei uma amostra do lodo pro Dr. Grant analisar. Legal. Depois a gente leva lá pra ele. Não sei se essa... Vai dar pra gente... É que na verdade eu acho que não dá. Nossa, que droga, né? Beleza, mano. Dá pra acertar então, né? Dá pra dar uma atrasada com essas... Ah, que maravilha, mano. Cara, eu achava que eu nunca ia conseguir matar esses bichos. São muito esquisitos, velho. Será que existe mais evidências pra gente coletar por aqui? Como assim, mano? A gente tinha vindo aqui antes já, né? Estranho. Bom, aqui tá lagado. Caramba, velho. Caramba, velho. Nossa, que louco. Eu acho então que... Opa. Caramba, mano, eles estão vivos de novo, velho. Ó, tem evidência pra coletar lá em cima. Vamos lá. Que a gente já finaliza esse caso. E o que que tá pegando? Caramba, velho. Eu acho que foi na hora que ele tava infectado aqui que... Hum, beleza. Ah, eu acho que a outra parte tá embaixo, né? Beleza, galera. Vamos... Eu acho que começa lá em cima, né? Começa aqui, ó. Com a briga, né? Logo depois aqui. E embaixo que é, tipo, o último level da... Desse nível de infectado aí que fica, né? Tá errado, galera. Bom, vamos tentar... Eu não acho que começa por baixo ali, mano, vamos ver isso aqui, ó. Não importa o que ruim eu me sinto, eu tenho que ir para trabalho. Por que você não pode entender isso? Liz! John! Eu acho que aqui não vai fazer sentido isso aqui. Vamos ver. Não, galera. Então aqui vai ser a primeira. Logo aqui. E logo aqui a terceira. Se não for, aquela ali vai ser a terceira. Então é ela mesmo. Vamos lá, então, ó. Embaixo vai ser a primeira. Essa vai ser a segunda. E essa vai ser a terceira. Que é a hora da transformação. Só se for, velho. Ah, beleza, mano. As bestas saíram do porão e não andam. Nossa, cara. Infecção mortal. Principais evidências coletadas. Principais evidências... Todas as evidências coletadas. Maravilha, galera. Agora sim, hein. A gente fez um limpa geral aqui na casa do homem infectado. Enfim, galera. Eu acho que é uma boa hora pra gente encerrar esse episódio por aqui. Vocês percebem, mano, que... O negócio tá ficando cada vez mais complexo. Antes era um pouco mais fácil da gente desvendar essas almas, essas sombras. Tá ligado? E não tá sendo tão fácil quanto parece. Mas, pelo menos em questão de analisar documentos e essas coisas, na verdade, vai melhorar muito, mano. Vai melhorar bastante. Porque agora que eu tô mais manjado desse negócio de pesquisar papelado, essas coisas, a gente consegue avançar mais rápido, tá ligado? Não fica enrolando tanto e perdendo tanto tempo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá, galera? Se gostou, cês tão ligado, né, mano? O like de vocês é crucial pro crescimento do canal, tá? Quando vocês... Desculpa. Quando vocês curtem o vídeo, o YouTube entende que vocês tão gostando desse tipo de conteúdo, beleza? Então curte o vídeo aí, dá um likezão se gostou. E compartilha também aí. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nada, galera. Que da hora que tá ficando, hein? Só pra dar uma recapitulada. Então conseguimos aqui desvendar esses mistérios da casa, né? Sobre a infecção mortal. Na verdade, finalizando a infecção mortal. Aqui o livro secreto de Liz que a gente pegou na cama. E uma amostra do Lodo também, que por sinal são coisas que a gente pode levar, né, pro Doutor Grande analisar. Beleza! Um grande abraço, tudo de bom sempre. É muito bom ver aquelas lupinhas ali verdes, né, mano? Tudo analisado certinho. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.